Cara, seu alongamento me deprime muito. Você sempre faz aula de alongamento? Ou sempre foi aquela pessoa? Não, eu tenho que fazer fortalecimento, né? Porque eu sou muito, olha só, super articulado. Ah, não, 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 ai, ai, ai. Agora, você fez muitos personagens marcantes. E eu tô aqui falando de Mundinho Falcão, de Gabriela, de Ícone Morde a Sopra, de Chazinho Malta, que não foi você quem fez. Sim. Mas eu li numa camiseta, que eu tava usando outro dia, numa loja de camisetas que eu comprei, acabei não pagando, até que voltava amanhã, que você é uma pessoa que, por exemplo, foi fazer um cirurgião, você conviveu bastante com médicos. É, eu tento me aproximar de alguma forma daquele universo. Então, se fosse um garoto de programa? Fatalmente, eu iria... Chupar uma rola por cinco. Que isso? Ah, qual problema? Eu pago cinco pra chupar tudo. Você leva coisa de casa, guardar um... Eu não comprei um móvel, né? Tudo da Globo, que eu pego dos personagens e imobiliei a minha casa. Mas você é uma pessoa que guarda e tem essa pulseirinha do... Alguma coisinha eu levo de todos os personagens. Alguma coisinha. Do Félix eu tenho a identidade dele. Félix Cury e tal, filiação, Pilar Cury, César Cury... Vamos falar sobre o Félix e você. Vamos falar sobre o Félix. O Félix foi um personagem maravilhoso porque ele era pra ser um grande vilão. Você trouxe um componente cômico que eu não sei até que ponto era previsto. Não, ele sempre foi cômico, ele sempre foi cômico. Eu acho que o que eu consegui foi juntar o fato dele ser um homossexual dentro do armário com ser um cara tão pintoso, né? Acho que em determinado momento, e isso foi muito rico pra novela, a gente percebeu que quem tava dentro do armário não era o Félix, era a sociedade brasileira. Quem tava dentro do armário era aquela família que não queria falar sobre alguma coisa que tava na cara de todo mundo. De que aquele bichinho era gay e que tava sofrendo pra caramba. Aquela coisa, precisamos falar de Kevin, precisamos falar de Félix, né? E o fato de não ter sido falado durante o tempo todo deu nas malvadezas que o Félix se aprontou. Eu nunca vou me esquecer da cena final daquela novela. Daquele aperto de mão com o Fagundes. Cara, aquilo foi muito bonito. Muito. Das cenas finais de novela mais bonitos que eu me lembro. Foi a melhor que eu já vi. Também não vejo a novela há muito tempo, mas aquele final foi realmente muito emocionante. As pessoas falaram pra você, obrigado, depois que eu vi essa novela. Até hoje, às vezes eu recebo um abraço que eu sei que é um abraço especial. E aí a pessoa fala, eu preciso te dizer uma coisa. Eu falo, eu já sei, eu já entendi. E aí o abraço fica mais forte ainda. Histórias lindas, lindas. Tem uma carta que eu não lembro de quem foi, enfim, também não poderia dizer, mas de um menino dizendo que depois da cena do final, em que o pai diz pra Félix, chama o Félix de filho pela primeira vez e fala, eu te amo, meu filho, que naquela noite o meu pai me deu um abraço e pela primeira vez em muitos anos eu não dormi no inferno. Você lembra como é que faz o Félix? Meu amor, só porque você está pedindo. Ah, eu amava demais. Aplaudem tudo, não é? Você faz qualquer coisa, você solta um A, eles aplaudem. Maravilhoso, que saudade. Olá, olá. Eu não vou fazer a Valdirene porque eu fiz todas as novelas que eu fiz depois que eu fiz da Valdirene.